Conheça a Sembra-e-Deus, ah que bonito, ali é a igreja católica, ali, andou tudinho ali. O Pai Jacareí é o seguinte, em 1969 eu vim cantar nessa igrejinha aqui, era uma igrejinha construída de refugio, de madeira. Ela veio na inauguração em 79, nós fundamos o Madem e o Corpo de Deus das Portas. Então eu vim aqui cantar na igrejinha da Sembra-e-Deus aqui, o pastor foi se esfeitora, ele assumiu a prefeitura em 79, o campo de Mundo Novo em 79. Então eu vim aqui, e aí o que acontece? Hoje, depois de, você vê de 79 para agora, há quantos anos? A minha filha, a Marinha, mora no fundo, o esposo dela, a Zazinha, é pastor, é o pastor daqui, é o comando aqui, ele comanda aqui. Então conheça a Sembra-e-Deus, a Sembra-e-Deus de Itaquiraí. Olha aqui, olha, onde está no culto aqui, está uma maravilha. Ih, rapaz, muita gente pra caramba, 100 pessoas, mas é assim mesmo, cidade pequena é pequena. Lá, eu congresso na subsede lá no Madem e o Sul, já não tem esse monte de gente, já pensou aqui. Aqui não tem mesmo. Aqui a Sembra-e-Deus, olha. Vocês estão vendo aqui a Sembra-e-Deus, né? Aqui, olha, aqui a Sembra-e-Deus. Lá é minha prima. Olha lá, que falou, lá é minha prima primeira. Ela mora no lado do colégio aqui, olha. Aqui é a Casa Pastoral, olha. Casa Pastoral, aqui é a Sembra-e-Deus, né? Então eu vim aqui, cara. Vocês veem, é engraçado, né? Era o meu tempo, cara. Meu tempo. A minha casa é Mundo Novo, na rua de Tulio, tal, tal, tal. O que aconteceu? A minha casa é Mundo Novo. Eu comprei Mundo Novo. Está escrito em documento assim, ah, meu velho. Mundo Novo, Mundo Novo, Distrito de Iguatemi. Aí, conforme passou do tempo, Mundo Novo, aí ficou, ficou o seguinte, como, ficou como, como, é, Mundo Novo, Distrito de Iguatemi. Depois, Japorã, Distrito de Mundo Novo, Japorã, que um pouco, não sei quanto mundo aqui, tá? É, Distrito de Japorã. Depois que Japorã, mano, esse pouco, não sei o que, não estava aqui, não, estava lá, mais 40 anos, quase 40 anos, fora. Aí, Jacarei ficou Distrito de Japorã, é? Tudo Japorã, né? Então é esse aqui, ó, aqui é a Sembra-e-Deus, ó. Aqui é a Sembra-e-Deus, ó. Da luminária, ah, meu Deus, bem em frente. Aqui é os águas públicas, tudo águas públicas. Ah, meu velho, tá cheio de águas públicas, é, cheio de águas públicas. E ali, ó, Cristo é o caminho, ó. Aqui é a Sembra-e-Deus da Missão, né? Sou da Sembra-e-Deus, com muito orgulho, mais de 40 anos, com 176, né? Ali é a minha prima, a prima, a prima primeira, né? A esposa do Pozo Vila, o Zezinha, é o pastor da filha, é o pastor da filha. É a minha primeira, cara, ela é filha da tia Narina, irmã da minha mãe, Maria Moreira, com a vida do Cotinho. Então é aqui, aqui é a casa pastoral, né? Tchau, tchau.